O Corinthians, um campeão mundial em 2012, volta a ter moral com o Tite. Na 31ª convocação de Elias para a seleção brasileira, ele estava tão tranquilo que nem acordou para assistir o técnico Dunga falar o nome dele. Elias, Corinthians. De meio dia, acho que depois da convocação, meu amigo me mandou mensagem, parabéns, eu tomei um gelo na barriga, eu falei, mas parabéns por quê? Ele não foi convocado e tal, eu falei, ah, obrigado e tal. Então, eu entrei na internet, vi mesmo, confirmei, né, para ver se dar uma pegadinha. A vida do Corinthians que não vai ser muito fácil enquanto o Elias estiver na seleção brasileira. Vão ser três jogos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro deles contra o Fluminense, time que briga pelo G4. A segunda partida vai ser contra o maior rival, o Palmeiras, na casa do adversário. Já o terceiro jogo vai ser contra o Grêmio. A questão é saber quem vai substituir o Elias nesses três jogos tão importantes. Uma das opções é apostar em quem já foi dono do meio de campo corintiano. Ralf foi titular com Mano Menezes em 30 jogos no Brasileiro do ano passado. Já com Tite em 2015, começou jogando em apenas quatro oportunidades. Ele pode entrar no time se Bruno Henrique jogar um pouco mais adiantado, com liberdade para chegar no ataque, justamente como faz Elias. Essa decisão, o convocado de Dunga prefere deixar nas mãos de Tite. Aí ele ganha bem para resolver esse pibino aí. Tite é o líder do Campeonato Brasileiro com 37 pontos.